Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje essa linda bonequinha, espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Vou usar a lã, essa lã, cola quente, uma agulha, uma agulha de crochê de um milímetro e meio, tesoura, linha Anne, vou usar algumas cores aqui. Então, vou usar a linha Anne e vou usar essa linha aqui, ó. Vou usar essa linha, só que vai ser nessa cor. E vou usar também ou essa perlazinha número 8 ou então essa daqui número 6. Na hora eu vou ver qual vai ficar melhor. E vou usar uma linha preta pra tá costurando o olhinho. Eu vou começar fazendo um pontinho mágico, ó, um pontinho mágico. Vou fazer aqui três correntinhas. Três correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer 12 pontos altos. Então, eu faço aqui, ó, 12 pontos altos. Já tem três. Quatro. Cinco. Eu vou fazer 12. Já tem cinco, vou fazer 12. Pronto, eu fiz 12 pontos altos. Agora, eu vou fechar aqui esse círculo, ó, com essa linha, vou fechar. Vou vir aqui, ó, nessa última correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar esse círculo aqui. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Novamente aqui, ó, três correntinhas. E pra cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. É só isso que eu vou fazer, ó. Cada pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Cada pontinho de base, eu faço um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto de base, eu vou dar toda a volta. Pronto, já terminei. Dei toda a volta aqui. Vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo. E faço uma correntinha e vou cortar essa linha. Vou pegar essa linha e vou fazer... Mais uma correntinha. Pronto. Pra finalizar ela aqui. E agora, eu vou pegar... A outra linha que eu mostrei pra vocês no instante. Vou fazer aqui uma laçadinha. Ó, uma laçadinha. E vou vir aqui em qualquer lugar. Qualquer pontinho aqui, eu vou fazer... Vou pegar essa laçadinha, passo aqui por dentro. E... Faço uma correntinha. Duas, três correntinhas. Esse pedacinho, ó, eu vou puxar pra prender aqui, ó. Aí, fica preso. E agora, eu vou fazer... Pra cada pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Só isso aqui, ó. Eu não vou fazer mais nada. Só um ponto alto pra cada pontinho de base. Um ponto alto pra cada pontinho de base. E assim, eu vou fazer... Uma, duas, três carreirinhas. Assim, ó. Isso que vocês estão vendo aqui, ó. Três carreirinhas. Com essa linha daqui, ó. Três carreirinhas com... Só com esses pontinhos aqui. Pronto. Dei toda a volta. Chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Novamente, eu faço uma, duas, três correntinhas. E pra cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, quando eu voltar aqui, já vai estar pronta. Que eu vou fazer aqui, ó. Uma carreirinha, mais uma e mais uma carreirinha. Um total de três. Pronto, eu já terminei. Olha, tá vendo? Vocês vão fazer quatro iguais a esse. Quatro. As perninhas e os bracinhos. Vai ser exatamente assim. Então, vocês vão fazer quatro. Pega outra linha. Começa aqui em qualquer... Pontinho aqui. Já fiz uma laçadinha aqui, ó. Já fiz uma laçadinha. Ó, vou puxar aqui. Fazer uma, duas, três. Aqui eu puxo pra prender ali, ó. Pra ficar o tipo nozinho. Eu também coloquei fibra de silicone aqui, ó. Ó, tem fibra de silicone aqui dentro. Agora... Vou pegar na outra... Venho na outra perninha. E vou... Fazer assim, ó. Aí, aqui, eu começo, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou deixar assim, ó. Três correntinhas. E aí, em cada pontinho aqui... Eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer nesse aqui, porque essa linha, ela é mais grossa. E essa é mais fina. Pra não ficar um espaço muito grande, vou fazer um ponto aqui no mesmo lugar. Aí, eu vou dar toda a volta aqui, só fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, ó. Um ponto alto. Eu vou dar a volta, quando chegar aqui, eu vou... Pronto, dei toda a volta na perninha, ó. Toda a volta. Chegando aqui, ó. Ó, chegando aqui, eu vou fazer assim, ó. Nessa carreirinha, ó. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. E aqui, nem dá. Vai ficar falhado isso aqui, porque olha só como que ficou esse pontinho. Vou tentar juntar aqui. Fazer assim, ó. Pra ficar mais juntinho aqui. Porque ficou um pouquinho falhado, porque esse pontinho, eu não tô conseguindo colocar aqui, ó. A agulha aqui dentro, ó. Tô conseguindo. Mas eu vou tentar. Porque isso vai ficar feio. Deixa eu ver se eu faço aqui assim, ó. Por baixo, ó. Pronto. Pra não ficar essa falha. Não queria essa falha aqui. E aí, vou seguir aqui, ó. Seguir normal, ó. Fazendo cada pontinho, um ponto alto. Cada pontinho de base, um ponto alto. Dou toda a volta na perninha. Ó. Dou toda a volta na perninha. Ó. Até eu chegar lá aonde eu comecei. Chegando aqui na perninha, dei toda a volta, ó. Agora, eu vou fazer pra chegar aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso chegar aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou virar aqui, ó. E faço assim, ó. Ó, viro e faço assim. Ai, meu Deus. Esse celular me tira do sério. Mas eu acho que tá dando pra vocês visualizar, né? Cheguei aqui aonde eu comecei, ó. Fiz um ponto baixo. Ó. Deu pra vocês entenderem? Deu pra entender aí? Vai ser assim o corpinho, ó. Pra fazer agora o corpinho. Aqui, eu estou nas duas perninhas. Agora, eu vou seguir. Vou seguir fazendo pontos altos até o tamanho que eu quiser o corpinho. Então, eu já tenho um aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu fiz só com seis carreirinhas. Pronto. Eu vou pegar aqui a mesma linha, da mesma cor do corpo. Vou pular uma, duas. Nessa segunda aqui, eu vou começar a fazer a sainha. Ou então, eu posso começar aqui, ó. Posso começar na terceira ou na segunda. Eu vou começar na segunda e vou começar aqui, ó. Vou virar e vou começar aqui na lateral. Eu venho aqui. Passo a agulha e passo aqui por dentro da laçadinha, ó. E aqui, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vou puxar pra prender aqui. Três correntinhas. E aí, aqui dentro de cada ponto, ó. Ó, cada ponto. Eu vou fazer aqui. Ó. Uma correntinha, um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pra cada pontinho. Cada pontinho, eu vou fazer três pontos altos. Se vocês fizerem quatro pontos altos, vai ficar ainda mais rodadinho aqui a saia. Eu vou dobrar aqui, ó. Vou fazer assim, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Que povo dentro, ó. Do ponto, ó. Olha, eu vou fazer aqui, ó. Dentro do ponto aqui, ó. Três pontos altos. Pra cada pontinho, vou fazer três pontos altos. E aí, a sainha vai ficar bem rodadinha, ó. Viu no próximo? Ó, o próximo é esse aqui, ó. Viu no próximo, eu vou fazer três pontos altos aqui também, ó. Três pontos altos. E vou dar toda a volta só fazendo esses pontos aqui. Quando chegar no final, vocês vão deixar um pedaço de linha grande pra alinhavar aqui. Ó, venho aqui no próximo ponto. Se quiser, pode pegar só aqui, ó. Nessa argolinha, ó. Se quiser, pode pegar só na argolinha e fazer esse ponto, ó. Que são os três pontos altos. Se não quiser, pode fazer do jeito que eu tô fazendo ali. Mesma forma. Ó, pega só uma argolinha, se quiser. Vai no próximo, pega a próxima argolinha, ó. A próxima, eu prefiro fazer assim, ó. Aqui dentro do ponto, ó. Prefiro fazer assim. Então, eu vou dar toda a volta aqui no meu e eu volto com vocês. Pronto, dei toda a volta. Olha só que lindo que fica. Chegando aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo. E aqui, eu vou repetir três carreirinhas, três correntinhas. E agora, pra cada pontinho aqui, eu vou fazer só um ponto alto. Ó, um ponto alto pra cada pontinho de base. Só isso aqui, ó. Um ponto alto. Até terminar, só fazendo um ponto alto pra cada pontinho de base. Aí, vocês vão fazer o de vocês aí, porque a minha já está prontinha. Ó, deixa eu mostrar aqui. Olha, eu fiz só uma, duas, três carreirinhas. E fica assim, tá vendo? Rodadinho aqui. Agora, vamos pra outra parte. Vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem, o comprimento que vocês quiserem. Eu deixei a minha pra me arrematar com vocês. Só chegar aqui, ó. Faça aí um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Corta o fio. Um pouquinho grande, ó. Corta o fio. Puxa aqui pra arrematar. Vem aqui do lado. Faça outra correntinha. Puxa. Ó, mais um nozinho. Vou fazer mais um nozinho pra ficar bem seguro e não desmanchar. Ó, mais um nozinho. Pronto. Agora, eu posso cortar meu fio. Agora, vamos fazer a cabeça com essa linha. Eu vou começar também com uma, um pontinho mágico. Começar com um pontinho mágico, ó. E aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro, eu vou fazer 14 pontos altos. Então, eu vou dar toda a volta aqui, fazendo 14 pontos altos. E aí, só isso aqui, ó. 14 pontos altos. Pronto. Eu fiz 14 pontos altos. Eu vou fechar aqui esse círculo. Puxando aqui, ó. Vou vir aqui na última correntinha aqui. Faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer três correntinhas. Três correntinhas. E pra cada pontinho aqui de base, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço, ó. Dois pontos altos no mesmo pontinho. No próximo, eu faço dois pontos altos. E eu vou fazer assim, até terminar toda essa volta com dois pontos altos pra cada ponto de base. Dois pontos altos. Dei toda a volta, fazendo dois pontos altos em cada pontinho de base. Chegando aqui, eu vou fechar esse círculo. Ó. Com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço três correntinhas. Pra cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Só um ponto alto. Pra cada ponto, eu faço um ponto alto. Pra cada pontinho, eu faço um ponto alto. E assim, eu vou fazer até terminar a cabecinha da boneca só assim. Vocês vão fazer aí um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Chegando aqui no final, é só finalizar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Vai puxar aqui pra arrematar. Com esse mesmo fio, eu vou usar pra fazer, pra alinhavar aqui. Então, eu vou colocar fibra de silicone aqui dentro. Vou encher aqui com fibra. Coloquei a fibra. Passei a linha na agulha. E agora, eu vou alinhavar aqui toda a volta. Ó. Vou alinhavar aqui. Pronto. Daí, eu vou puxar aqui pra fechar. E vou arrematar aqui. Procurar um espacinho pra arrematar aqui o fio. E finalizar a cabeça. Vou colar agora o... Vou costurar o olho. Eu vou ver se eu vou usar essa pérolazinha pequena ou se eu vou usar a maior. Eu vou usar essa número oito mesmo. Peguei uma linha preta. E vou passar aqui. Fiz um nozinho. E eu vou subir aqui, ó. Pra fazer o olho. Pra colar. Pra costurar o olho. Então, eu pego a pérola número oito. Ó. Misturar aqui. Ó. Eu passei pra cá. Eu vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Vou pegar a outra. Volto pra aqui, ó. Fazer um pontinho aqui. E aí, ó. E aí, outro pontinho aqui, ó. Já vou vir pra cá. Pra esse outro. E aí, ó. Passo esse pontinho. E aí, ó. E já vou vir pra cá pra finalizar. Pra ser sincera, assim, não ficou tão legalzinho o meu olho. Né? Esses pontinhos aqui não ficou tão. Aqui eu vou arrematar. Meu fio. Botei agora a linha vermelha pra fazer a boquinha. Peguei a linha vermelha. E tô vindo com ela pra aqui, pra fazer a boca. Aqui eu vou arrematar. Tá? Pra ser sincera, eu não tô gostando dessa carinha. Não tô achando que ela tá legal. Mas eu tô fazendo uma outra bonequinha aí com... Toda com a cabecinha, assim, com ponto baixo. Então, eu acho que vai ficar mais... Bonitinho. Tem que ficar mais assim, ó. Fundinho um pouco. Agora, pra fazer o cabelo, eu vou pegar o meu fio de lã. E vou vir aqui, vou medir. Vou deixar o tamanho que eu quiser aqui, ó. Vou medir aqui, ó. E aí, eu vejo o tamanho que eu quero. E aí, eu faço isso aqui. Eu vou juntar assim, ó. Aí, eu junto aqui, ó. Umas oito vezes. Ou dez. Vou cortar aqui. Pego um pedacinho aqui da lã. Vou dobrar no meio. Vou amarrar no meio também, ó. Faço aqui um nozinho no meio. Fiz aqui três montinhos. Vou vir aqui, ó. No meio. Faço cola quente. Faço cola. Pego o outro montinho aqui. Faço cola. Agora, eu vou cortar aqui. Cortei o cabelinho. Pronto. Agora, eu vou pegar o corpo aqui. Eu vou alinhavar toda a voltinha e finalizar fazendo o arremate da mesma forma que eu fiz aqui. Pronto. Terminei, aí ficou assim, ó. O corpinho ficou assim. Aí, com os bracinhos, eu fiz a mesma coisa. Eu fechei aqui. Agora, eu vou costurar aqui. Os bracinhos, ó. Pego aqui o outro. Passo. Passo. Vamos ver nessa parte aqui. Vou sair com a agulha aqui, ó. Pra deixar o bracinho assim, ó. Passo. Aqui. E... Subir a agulha pra cá. E vou arrematar aqui na parte de cima, ó. Se quiser, pode costurar a cabeça, mas eu vou colar porque é mais rápido, então eu vou colar a cabeça. Prefiro colar. Vou passar a cola quente aqui. Bastante cola quente pra... Espera só um pouquinho pra colar. Pronto. Já colei, colei um lacinho aqui, terminei. Amarrei aqui, ó. Um pouquinho. E um pouquinho aqui. Colei umas flores. E ficou assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. E aí